Olha, artistas estão conseguindo conectar ao público as obras, mesmo com os museus fechados. Aqui em São Paulo, a arte pode estar nas ruas ou até em galerias drive-in. Andar em São Paulo sem sair do carro e apreciar a arte ao longo do caminho. Em época de isolamento social, quem consegue encontrar a beleza está no lucro. E às vezes não precisa nem botar o pé na rua. Esse aplicativo mapeou mais de 100 obras espalhadas pela capital paulista. O que a gente percebeu é que faltava atiçar isso nas pessoas. Com a pandemia, óbvio que o ideal seria você aproveitar do arte fora do museu, de todo o conteúdo, na rua. Mostrando o que tem perto de você. Mas como a gente não pode sair, acaba que o arte fora do museu hoje é uma visita virtual às ruas. Porém, tem gente que prefere a moda antiga. Quem não está aguentando mais as visitas online, pode fazer ao vivo e a cores, sem sair do carro. E se não tiver o próprio veículo, a exposição oferece e com o motorista todo paramentado. É uma novidade, né? Ter essa exposição assim, entrar de carro e ver as obras ficando no carro. O artista tensiona os limites entre o micro e o macro. E as características dialéticas entre o corpo e seu ambiente. Um refúgio, sabe? É uma tentativa de esperança, de alento, assim, cultural, né? Uma tentativa de propor, incentivar e fomentar a arte na vida das pessoas. É uma exposição que eu acho que é importante nesse momento que a gente está vivendo.